E novamente aqui estamos com o nosso projeto português digital ministrando as nossas videoaulas passo a passo nosso caso específico de concordância verbal disponibilizando aqui na nossa página do Youtube e hoje dando continuidade a este assunto que já estamos bem próximos de concluí-lo esta aula de hoje é a nossa penúltima aula e continue acessando a nossa página no Youtube pesquisando por Navi Andrade aqui emitam suas opiniões sobre os nossos vídeos opinem, tirem suas dúvidas e vamos em frente a concordância verbal hoje vamos estudar a partícula se acompanhando o verbo é o nosso assunto desta videoaula parte 12 caso 26º a partícula se acompanhando o verbo quais são as situações? temos diversas situações estão aqui distribuídas qual a primeira delas? verbo mais a partícula se mais nome plural não regido de preposição verbo mais a partícula se mais nome plural regido de preposição o que diferencia nesses dois casos é que o nome plural no primeiro não está regido de preposição e no segundo caso o nome plural vem regido de preposição o caso seguinte verbo se mais infinitivo mais nome plural não regido de preposição e o vigésimo quarto mesmo caso apenas regido de preposição verbo mais a partícula se mais o verbo no infinitivo mais o nome plural regido de preposição finalmente o caso 26.5 que é o verbo se mais o verbo mais a partícula se mais o verbo no infinitivo mais o nome plural designando coisa e o verbo indicando intenção e vontade está complicado tudo isso? está a princípio quando sentimos esse impacto vamos achar que vai haver dificuldades no entanto vamos estudar caso a caso e tenho certeza que iremos assimilar bem este assunto vamos aos primeiros casos a partícula se acompanhando o verbo são aqueles dois casos quando o verbo vem acompanhado pelo se mais o nome no singular ou no plural a concordância vai depender se este nome está regido ou não de preposição aí teremos então duas situações verbo mais se mais nome plural não regido de preposição o verbo fica no plural e o verbo mais se mais nome plural regido de preposição o verbo fica no singular vamos ver estes dois casos com seus respectivos exemplos a partícula se dando continuidade acompanhando o verbo verbo mais a partícula se mais nome plural não regido de preposição que vimos anteriormente e aqui está sendo repetido o verbo fica no plural exemplos reformam-se móveis o verbo reformar mais a partícula se mais o nome plural móveis então não regido de preposição o verbo fica no plural e não reforma-se móveis o verbo reformar está aqui no plural concordando com móveis com o nome no plural que não está regido de preposição aqui está mais detalhadamente reformam-se móveis verbo na terceira pessoa do plural partícula se mais nome plural não vimos nenhuma preposição aqui nesta frase por isso o verbo está na terceira pessoa do plural outro exemplo vendem-se casa verbo vender seguido de nome plural não regido de preposição verbo vender mais a partícula se seguido de nome plural não regido de preposição então o verbo vender está no plural vendem-se casas cobrem-se botões alugam-se veículos prestam-se serviços de consultorias ali se constroem lindas casas observe esse detalhe aqui prestam-se serviços de consultorias você pode dizer ah mas aí tem uma preposição mas o que diz a regra é a partícula se acompanhando o verbo mas nome plural não regido de preposição então a partícula se acompanhando o verbo que pode vir também no caso de uma próclise a partícula se como aqui é um adverbo de lugar exigiu próclise e não ali constroem-se estaria errado então ali se constroem lindas casas o nome aqui está no plural neste caso prestam-se serviços de consultoria o verbo prestar seguido da partícula se e do nome plural não regido de preposição que neste caso é serviços e não de consultorias ali se constroem lindas casas entenderam a colocação do se que veio antes do verbo no caso uma próclise porque ali é um adverbo de lugar e portanto exige próclise faz-se da mesma forma a colocação no verbo no plural ali se constroem lindas casas bem como poderia dizer constroem-se lindas casas faltou colocar no plural a palavra casa lindas casas dão-se aulas de pianos o verbo dar acompanhado da partícula se mas nome plural não regido de preposição e aqui terminamos a nossa parte 12 finalmente você poderá assistir agora aliás na próxima aula a parte 13 clicando aqui abaixo neste retângulo que você irá direto para a aula 13 a parte 13 onde enfim concluiremos o nosso assunto de concordância verbal de novo